Música Pra que fingir se você já não tem amor? O que eu tenho feliz? Já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria de você você feliz Que eu não consiga me fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que eu já não sou Salvaria séria, vamos lá Mas vai embora Antes que a dor Antes que a dor Antes que eu morra Antes que eu morra Antes que eu morra De coração Eu só queria que você fosse feliz Ou que eu gostei de você Porque eu não vi Que você tenha Tudo aquilo que só deu Mas só só Eu só queria que você fosse feliz 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 Muito bom, muito bom!